11 horas e 56 minutos na contagem regressiva, falta um pouco mais de 48 horas porque a selva vai tremer. Casa cheia, torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas, combates intensos, Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho na quadra da Aparecida. 11h57, já está ao meu lado um dos campeões desta selva, não é brincadeira não, estou com o Rei Nilson Carvalho, detentor do cinturão dos 77. E Nilson, seja bem-vindo, bom dia para você. Rapaz, você está mais agarrado nesse cinturão do que a Márcia Lasmar no Robson, olha, brincadeira. Bom dia, bom dia a todos. Realmente estou segurando aqui o meu cinturão que foi ganho com muito sacrifício e estou treinando muito para manter ele comigo. E para a gente acompanhar um pouco desse treinamento que você vem fazendo aí para o Rei da Selva, é melhor você que está em casa entender dos detalhes aqui na tela. Solta o vídeo aí, diretor. Como eu falei, defesa do cinturão é uma responsabilidade maior do que disputar o cinturão, né? Então o treino fica duas vezes mais intenso, mais ficheado, mas graças a Deus eu estou terminando bem o treino, treinando bem, o treino está ficando bem forte, está tudo de tudo certo. É a ansiedade, né? Estou um pouco ansioso, mas tranquilo, estou tranquilo, estou treinando bem. A Selva me deu muita oportunidade, abriu portas para mim, até mesmo para ficar mais reconhecido como ele faz um trabalho bem divulgar o atleta. E está sendo gratificante, porque eu estou fazendo aqui a minha terceira luta no Rei da Selva. Eu estreei no Rei da Selva, né? Minha primeira luta no Rei da Selva, um. Depois, em seguida, no três, eu tenho o cinturão e agora eu vou defender ele. Então está sendo gratificante. Eu gostaria de contar com a minha torcida, mais uma vez no Rei da Selva, eu estou com uma responsabilidade maior, que é a defesa do meu cinturão, eu gostaria de contar com a torcida de todos e de todos. Eu queria falar para o meu aniversário de estar bem treinado, porque eu também vou estar e assim para nós dois, dar um bom espetáculo para o público. Muito bem, Renilson Carvalho, o detentor do cinturão 277. Renilson, eu ouvi aqui você falar, principalmente sobre a ansiedade. Eu imagino que quando você entra ali para a luta, você já tem uma estratégia posta. Mas geralmente essa estratégia muda. E quando muda, como é que faz? Tem um plano B mesmo? Já tem um plano B ali pronto? Na verdade o plano B tem que ser feito antes da luta, que é treinar de tudo. Você tem que subir ali e estar preparado para tudo. Já aconteceu com você de entrar no octógono com uma estratégia e de repente ter que mudar tudo por conta do adversário? O que te surpreendeu? Não, não. Graças a Deus eu sempre subi preparado, sempre treinei de tudo. Inclusive hoje eu treino de tudo, então o que for preciso fazer para eu ganhar, eu vou fazer. Em pé, no chão, estou bem treinado. Muito bem, esse é o Renilson Carvalho. Marcelo Asmar, você viu que ele está atento aqui. Está muito, muito firme, bastante concentrado e com a mão apertada aqui no cinturão. Amaral, eu estou vendo aí, viu? É mais ou menos assim que eu fico com o Rocha Teixeira lá em casa quando a gente anda por aí. É tracada mesmo, porque é para ninguém levar. Agora olha só, vai ser uma luta dura, viu? Porque o Adair, o Aranha está aqui, é quem vai disputar o cinturão ali com o Renilson Carvalho. Como é que está o treinamento, Adair? Treinamento 100%, como ele disse, a gente todo mundo tem que estar preparado para fazer uma boa luta, então não tem o que falar. O que era para ser feito, já foi feito, agora vamos só esperar a hora. Quais são as lutas que você mais treina, que você mais gosta, que você acha que vai se dar melhor? Eu venho do jiu-jitsu, sou oriundo do jiu-jitsu, mas já treinei boxe, eu treino boxe também, já lutei aqui em Manaus, na Copa Norte, fiquei em terceiro lugar. Então eu procuro, como já disse, MMA, mistura de artes marciais. Então eu não posso dizer, é só jiu-jitsu, é só boxe, é a mistura. Então o que acontecer, a gente tem que estar preparado. Você está acompanhando imagens aí de lutas do Adair, que está trazendo aí, muito boxe, que você luta muito boxe também, algumas coisas aí de Muay Thai, eu vi alguns chutes aí. Você está segurando aí bem, você acha que vai levar, vai tomar o título, vai tomar o cinturão ali do... Vou, eu já sou detetor desse evento, que é o Roraima Show Fight, categoria 77kg, e estou disposto a ser o rei da selva, né? Está disposto a ser o rei da selva. Daí, você está acompanhando aí de como é que é, como é que se porta aí o Adair nessas lutas dele, o treinamento dele, é um treinamento de todas as lutas também, que está aí dizendo que vai tomar o cinturão aí do Renilson, viu, Amaral? Beleza, Marcelo Asmar, 12 horas e 2 minutos, boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando com a gente informações do rei da selva Combat 5. Já está aqui comigo o Sammy Dias, coordenador e organizador desse grande evento, que trouxe dois lutadores que estavam faltando, né, meu amigo? Que bom que você teve essa consideração com a gente. Bom dia, bom dia a todos, está aqui os dois atletos, né? Do meu lado esquerdo aqui o Arinho Marcel, do meu lado direito aqui a Ju. Viagem cansativa, né? Eles estavam viajando, chegaram agora pela madrugada e os dois já se encontram aqui no nosso solo amazonense. O Ari luta com o Sassarito. O Ari, como é que está a preparação depois que chegou no solo aqui amazonense? Já está valendo mesmo? Primeiramente, bom dia. Eu quero agradecer ao povo de Manaus aí, o SBT aí, o programa. E geralmente a gente que é do Nordeste, os outros eventos não dão oportunidade. De a gente vir lutar. Então o Rei da Selva dando a oportunidade de a gente lutar aqui. O Sammy, o Diogo, vem com um trabalho maravilhoso aí nesse Rei da Selva aí. E Manaus abraçou a gente aqui. Então a gente veio mostrar o nosso trabalho aqui. E se Deus quiser sair com resultado positivo. Bacana, Ari. A Ju veio com a missão de destronar a Maiana Kellen. Que missão casca grossa que te deram. Já te falaram isso? Já sim, bom dia a todos. Já me falaram, mas eu estou preparado sim. Cheguei aqui em Manaus hoje pela madrugada, eu e o meu companheiro Marcel. Quero de antemão agradecer aqui o apoio de Diogo, Samir, ao evento Rei da Selva, que é um evento grandioso, muito conhecido lá fora. E estou pronta. Estou pronta para levar esse cinturão para lá, se Deus quiser. Bacana, Ju. Seja bem-vinda. Ô Diogo, como é que está a venda de ingressos? Está faltando? Estou na contagem regressando. Falei para o pessoal aí. É verdade, galera. A demanda está sendo bastante concorrida, a galera ligando, comprando. E assim, a casa lá é um pouco pequena, né, Amaral? Então a gente tenta suportar só a quantidade de ingressos que a gente colocou à venda. Então chegou no ponto, a gente vai parar, que é para não ter aquela, para poder o pessoal ter o conforto lá dentro. Muito bom, muito bom. Olha, coloca o card aí, 12 horas e 4 minutos. Coloca o card da Juliana aí com a Maiana. Depois coloca o do Ari para mim e da luta que a gente casou hoje aqui, que vale o cinturão dos 7-7, que é a luta do Ronilson. Este é o Rei da Selva Combat 5. Na tela do programa da comunidade, você acompanha com exclusividade aqui no SBT. Rei da Selva Combat 5. Está aí na tela para você o Ari, o Michel Sassarito. Mais uma luta casada que você acompanha com exclusividade na tela do SBT. Olha só essa outra aí. O Nilson Carvalho e o Adail Aranha. Todo mundo participando na tela com a gente, 12 horas e 5 minutos. Marcia Lasmar. Amaral, a gente está aqui agora com o Diogo, que vai conversar com a gente aí, e como é que está aí a preparação toda também, e está apresentando um dos patrocinadores. A gente estava desde cedo aqui conversando com eles, sabendo como é que era essa emoção aí de patrocinar, como é que era participar do esporte. A gente está falando aqui com o Cláudio Mariguete, é isso, Cláudio? É isso. E que está trazendo o filho que está junto aqui. Como é que está aí essa situação de patrocinar o Rei da Céu? Olha, eu acho que é muito importante o patrocínio para o esporte. O esporte traz muito benefícios às pessoas, e a Center não é o primeiro patrocínio que ela faz hoje. Esse é um dos maiores eventos que a gente está patrocinando, mas a Center já patrocina algumas outras pessoas. No caso, a gente trouxe aqui o Vitor, que é um dos nossos companheiros aí, a gente patrocina ele. Não é um esporte de MMA, não é o Rei da Selva, mas é um esporte de natação. Eu vou lá rapidinho, viu? Você que está aí do outro lado, eu vou aqui rapidinho com o Vitor, que está aqui mostrando um monte de medalha. O Vitor chegou cedo hoje com o Cláudio aqui. A gente hoje está mudando tudo, mas daqui a pouco eu volto ali com o Diogo para falar. E olha só, o Vitor é atleta paraolímpico de natação, é isso, Vitor? Sim, é isso mesmo. Quantas medalhas você tem? Olha, eu aqui já não sei quantas tem, mas eu já passo pelas 30, pelo menos para fora de Manaus, no Brasil. E é importante ter esse apoio da Center? Sim, é muito importante. Eu acho que o seu Cláudio está dando o primeiro passo de oportunidade para atletas do Amazonas. E eu acho que sem esse apoio que alguns empresários de Manaus dão, o esporte cada vez estaria caindo mais. Mas ao contrário disso, ele está cada vez se levantando. Olha, gente, é muita medalha, viu? É muita medalha para um menino de 15 anos que nada muito, nada forte. É um treinamento intensivo, não é isso, Vitor? Sim, é isso mesmo. E o que você está competindo hoje aí? Quantas medalhas você ganhou já esse ano aí? Olha, esse ano eu já cheguei a ganhar quatro medalhas. Duas pratas e duas bronzes em Recife. Que foi na competição do Norte e Nordeste. E quais são as outras competições aí para esse ano? Olha, para esse ano a gente tem o Brasileiro, né? Que vai ser em Natal. Em Novembro eu estou treinando bastante. E com a ajuda do meu treinador Joaquim, que está dando também muita oportunidade para os atletas. Ele que está dedicando bastante do seu tempo para estar ajudando os atletas. E eu espero trazer a medalha para o Amazonas novamente e deixar mais uma lá no Center. Ok, me presta aqui o microfone. Olha só, gente. A gente acha importante isso. Essa semana a gente já mostrou atletas aqui. Inclusive atletas crianças que têm um grande potencial e que estão aí sem patrocinador. E nessas horas assim a gente vê a importância que é o patrocínio. Né, Cláudio? É isso mesmo. Muito show ver essa tua iniciativa. Como é que estão os ingressos, Diogo? Olha, os ingressos, as vendas estão ótimas. Como o Samy falou agora há pouco, a casa não comporta muitas pessoas. Então, para que tenha um conforto, se chegar um número que nós esperamos, vai ficar naquele número mesmo. Porque o que importa para a gente realmente é a comodidade das pessoas. Que todo mundo possa lá se divertir com tranquilidade, com segurança e bastante conforto. E eu queria aproveitar também a oportunidade, Márcia, para agradecer ao programa Agora, ao Grupo em Tempo, né? Ao Grupo Ramonel de Comunicação, através de todos os canais de comunicação. E principalmente ao Cláudio, por ter acreditado novamente no Rei da Selva, né? Acreditado uma vez em nosso evento, que cresce a cada edição, com essa parceria. Então, a gente espera isso. Fazer novamente sábado a Selva tremer mais uma vez com um grande show, com 10 lutas. Defesa do Cinturão, desafio internacional, desafio regional e muita festa para o MMA. Mas eu não duvido que vai fazer a selva tremer, Manaus toda vai tremer, Amazonas toda. Já quero que a terra inteira tenha um terremoto logo na terra toda. Amanhã a gente vai estar ao vivo, lá na pesagem, que vai acontecer lá na quadra da Aparecida, né? Dá para divulgar o preço dos ingressos, Jô? Dá, com certeza. Os ingressos de cadeira simples estão no valor de R$40,00 e cadeira VIP estão no valor de R$70,00. E nós também ainda temos camarotes, certo? Quem quiser fazer o grupo todo, pode ir, né? E o pessoal que quiser mais informações sobre o evento, podem visitar a página no Facebook. Nós temos a página do Rei da Selva, lá tem todas as informações, tem o card completo, valor dos ingressos, local. Inclusive, a pesagem amanhã, já convida todos a participarem da pesagem amanhã, que vai ser aberta ao público, lá na quadra da Aparecida, a partir das 10h30 da manhã. E olha só, gente, quem está mandando as fotos aí, quem está mandando as fotos para ganhar os ingressos, pode ter certeza que a gente está recebendo, vai mostrar para todo mundo aí essas fotos, para poder você levar para casa aí esses ingressos. Ah, entendi, tá bom. Olha só, a gente está com o complicado, como é que vai ficar aqui, Amaral? Amaral, você passa para cá, 12h09min, boa tarde para você que está chegando e que já mandou a sua selfie. Coloca as fotos aí, porque quem manda a foto leva ingresso. 12h10, meu amigo, é a promoção do ingresso e está todo mundo participando, participando a caráter, inclusive. Olha só, olha só, é brincadeira, fiz foto até de cabeça para baixo, diretor. Bacana, todo mundo participando com a gente e você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência, está pensando que é só isso? Não é só isso não, amanhã a gente já tem resultado, já sabe, já vai dizer aqui quais são as fotos que vão levar ingresso para o Rei da Selvia, como eu sempre digo, é um ingresso especial. Você vai assistir praticamente de camarote, meu amigo, vale muito a pena você que é fã do MMA participar com a gente e para encerrar, vou dizer uma coisa, tem a tradicional encarada, você que estava esperando, o Ronilson e o Adail já estão prontos para a gente mostrar essa grande luta que começa aqui, está aqui, Adail e o Ronilson para a gente fazer a tradicional encarada, quem segura. Esse aí é o filho do Sam, está concorrendo com o dinheiro. Esse já tem, esse já tem ingresso, sinto dizer, esse já tem ingresso, o Sam segura o cinturão que está em jogo e vocês podem fazer aquela tradicional encarada. Caralho, gostei.